E imagine alguém em meio a 100 mil pessoas. Essa é a chance de encontrar um doador de medula compatível para quem está na fila de espera. Uma fila que já tem milhares de pacientes esperando pela cura da leucemia. Para aumentar as chances é necessário que mais pessoas se cadastrem e aumente a esperança de muita gente. No início do ano, a família do Matheus começou a luta contra a leucemia. O menino de um ano e nove meses foi diagnosticado com a doença e na época precisava do transplante para ser curado. Chance que estava bem perto, já que o irmão gêmeo poderia ser compatível. Mas a notícia do médico deixou todo mundo aliviado. O médico viu o tratamento dele, viu o Matheus, perguntou como ele estava reagindo ao tratamento. Aí ele explicou para a gente que o Matheus não ia precisar do transplante. Porque hoje o transplante, ele explicou para nós que para o Matheus hoje, que zerou a medula, a chance de cura é a mesma com o transplante, que é 60%. E aí ele falou que não era legal submeter ele a um tratamento tão rigoroso, tão arriscado, tão sofrido, para ter as mesmas chances de cura. Isso para nós foi um alívio imenso. Mesmo sem precisar do transplante, o Matheus despertou a família para incentivar novos doadores. Começando por eles. Os pais do menino já estão cadastrados. Eu, no caso, não é porque nós somos ruins. Eu, no caso, nunca tinha doado sangue na minha vida. Porque a gente não sente na pele. E a gente não sabe a dimensão que é isso, né? Então eu peguei e fui lá e sou doador de sangue. Você se depara com mãe, com pai, doentes, com leucemia, no caso, precisando de um transplante de medula. E a medula dele pode estar em mim, pode estar em você, pode estar em qualquer pessoa que está assistindo a gente agora. A atitude é importante, já que a chance de encontrar um doador compatível de medula óssea é de uma em 100 mil. Mesmo os irmãos, que não são de milares, eles têm só apenas 20% a mais de chance de serem compatíveis do que qualquer outra pessoa da família. E por isso que a gente nem testa outros familiares, como primos e tios. Porque esses familiares vão ter a mesma chance de serem compatíveis do que qualquer outra pessoa da população. A média de tempo é 3 meses para você achar um doador e aí você começar todo o trâmite para realmente ir para um transplante de medula óssea. Às vezes a gente não consegue mais controlar a situação da leucemia e esse paciente infelizmente acaba falecendo. Então eu, você, seu vizinho, podemos ter algo em comum. Ser a esperança para alguém que precisa do transplante. O primeiro passo é a decisão. O segundo é se cadastrar em algum hemocentro. A pessoa vem, ela assina um termo, colhe uma amostra de sangue no próprio braço dela, igual um exame normal feito em laboratório. Depois vai gerar um resultado. Esse resultado é cadastrado no Redome, que é um banco de doadores voluntários, e é cruzado com os dados do paciente todos os dias. A gente tem doadores nossos que já doaram medula, inclusive este ano, que a medula não foi para pacientes daqui, foi para os Estados Unidos. Fábio não é doador de medula apenas declarado. Ele é um exemplo. Já salvou a vida de alguém. Eu sou Fábio, trabalho de porteiro, tenho 31 anos. Eu sou doador de medula óssea. Fiz o cadastro há um ano e meio, mais ou menos. Já fui chamado duas vezes, só que a primeira não deu certo. A segunda deu certo. E eu fui fazer os exames pelo Redome, em Jaú, primeiro, para conhecer a equipe médica. Aí vieram em buscar o transporte, fiquei no mesmo hotel. E na terça me interneu. Na quarta fizeram a coleta. Na quinta eu tive alta, na sexta eu voltei. E deu tudo certo. Se dar vida para alguém, ainda mais se for uma criança, igual suspeito que seja, do que eu ouvi falar, é muito bom, né? Porque dessa vida a gente só leva o que a gente faz nela. Com o sangue, o corpo a gente não leva, mas a consciência, as coisas boas a gente leva.